Sabedoria milenar Histórias de lendas, vitórias e glórias A fé e as crenças Rebelada na pintura corporal Para a festa da natureza Cana-Marim Ei, ei, ei Lindo feminina Cana-Marim Lança e mostra a sua tradição Cana-Marim Cana-Marim Balhada de graça e beleza Cana-Marim 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 Lança e mostra a sua tradição Cana-Marim Cana-Marim Balhada de graça e beleza Cana-Marim 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 É a força da mãe natureza Aliza, senhores jurados Divo femininas guerreiras Cana-Marim Concorrendo ao item de número 18, coreografia E ao item número 11, tribo coreografada feminina As guerreiras Canamarim, suas instrumentárias Representam a revoada dos pássaros O sol quando brilha na floresta Glória e revela o mundo da nação Canamarim O clã de merecia As belas mulheres da imaginária traição Sabedoria milenar Histórias de lendas, vitórias e glórias A fé e as mesas Revelada na pintura corporal Para a festa da natureza Canamarim Dança e mostra a sua tradição Canamarim 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 Dança e mostra a sua tradição Canamarim Canamarim Banhada de graça e beleza Canamarim 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 É a força da mãe natureza Canamarim Canamarim Item de número 18 Canamarim Canamarim Chegou a batucada Canamarim 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 É emocionante, emocionante Emocionante esse show Esse verdadeiro espetáculo Maravilhando A tocada estimada Galera O nosso gosto evoluindo Que coisa linda Depois da miscigenação Chegaram nessa região Os padres jesuítas E se formou uma vila na antiga Marã Onde atualmente A comunidade de Jacitara Alguns anos mais tarde A vila foi transferida Para onde é localizada atualmente Com a elevação de categoria de cidade No dia 25 de março de 1969 Pelo prefeito da época O senhor Benedito Gonçalves Ramos A religião católica Foi oficializada como a principal na cidade E foi escolhida Nossa Senhora Imaculada da Conceição Como a padroeira do município Trazida essa devoção pelos padres jesuítas Sendo a festa mais antiga do município No mês de dezembro Todos se preparam para as homenagens da Santa Padroeira Um grande arraial é preparado em frente à igreja Onde acontecem leilões Venda de comidas E dentro da igreja a missa A missa dos fiéis E no último dia A grande procissão com a imagem da padroeira Senhores jurados Cadê o grito da minha galera? Cadê o grito da minha galera? E no último dia De Nossa Senhora da Conceição A nação vermelha de Maraão Que coisa linda! Faz a sua oberagem É de arrepiar A Nossa Senhora Santa Generosa Que nos concede o pão, o perdão e a proteção A igreja de dentro da nossa construção A igreja de montura ou a praça Os devotos agradecem as graças Após a missa tem a ganhar nossa festa tradicional Festa da Padroeira A leve brisa poliniza as preces E as lágrimas pagam as promessas O orgulho abençoa a fé Festa da Padroeira A leve brisa poliniza as preces E as lágrimas pagam as promessas O orgulho abençoa a fé E faz brotar o amor nesta terra Olha a nossa festa Sou campeão de marão Porto vermelho também é religião Sou campeão de marão E agradeço a Nossa Senhora da Conceição É de emocionar os corações Que nos concede o pão, o perdão e a proteção E a proteção Festa da Padroeira A procissão em devoção A nossa Padroeira O orgulho abençoa a fé O orgulho abençoa a fé O orgulho abençoa a fé E agradeço a Nossa Senhora da Conceição E agradeço a Nossa Senhora da Conceição Amém Amém A galera com as velas Amém Em devoção a Nossa Padroeira Agradeço a Nossa Senhora O arraial na frente da igreja A Conceição Exatamente como acontece no município de Marão Em dezembro É o show O show do nosso boto vermelho Alguma coisa está acontecendo nesse momento Senhoras juradas Muita atenção Muita atenção galera Nas arquibancadas em forma de devoção Acenderam suas velas A nossa Padroeira Está surgindo Surgindo ao fundo da igreja A imagem A imagem Da Santa Padroeira Do município de Marão E com vocês Concorrendo ao item de número 6 A linha do fogo Da torre da igreja Uma surpresa Aos olhos da galera E aos olhos dos senhores jurados Aissa Jordânia Lima Vem chegando Vem chegando no revanço Com meu boto A minha rainha A luz que ilumina Esse chão Da torre da igreja Coração bate mais forte Com o encanto Da menina Da nossa Padroeira O astro maior Dessa nação E o tente número 6 Isso vai ver E sentir a emoção É brasil A rainha do arraial E da rainha Revolui pra multidão Mas a galera do meu boto Estremecer Minha deusa Minha flor perfumada O teu bailado É a arte de amar É a cultura Que vem de nascer É a beleza mais pura Que a natureza criou É a rainha do folclore É a rainha do folclore O meu boto vencedor É a beleza mais pura Que a natureza criou É a rainha do folclore O meu boto vencedor Amor Amor La França Lança o teu charme sedutor Amor Encanta É a rainha do folclore Amor La França Lança Lança o teu charme sedutor Amor Encanta É a rainha do folclore Do meu boto vermelho E a minha galera Continua dando um verdadeiro Espetáculo Surgindo Na torre da igreja A nossa rainha do folclore Se quiser se preparando Para a sua evolução Faz a galera do meu boto Estremecer Minha deusa Minha flor perfumada O teu bailado É a arte de amar É a cultura Que vem de nascer É a beleza É a beleza mais pura Que a natureza criou É a rainha do folclore O meu boto vencedor É a beleza mais pura Que a natureza criou É a rainha do folclore É o meu boto vencedor É o meu boto vencedor É a rainha do arraial Amor La França Lança o teu charme sedutor Amor Encanta É a rainha do folclore Lança o teu charme sedutor É a nossa rainha do folclore Na evolução É a rainha do folclore Do meu boto vermelho Item de número 6 E em homenagem Em homenagem A nossa padroeira As vossas É a nossa rainha do folclore Nossa senhora da concessão Faz a galera do meu boto estremecer Minha deusa Minha forfeita O teu bailado É a arte de amar É a cultura Que vem renascer É a beleza É a beleza Mais pura Que a natureza Criou É a rainha do folclore Do meu boto vencedor É a beleza Mais pura Que a natureza Criou Olha só É a rainha do folclore A beleza É a nossa rainha do folclore Do meu boto vencedor Amor Amor Balança Lança o teu charme sedutor Oh, quem canta É a rainha do folclore Amor Balança Lança o teu charme sedutor Oh, quem canta É a rainha do folclore Do meu boto vermelho Ortonia Lima A sua evolução Item número 6 Rainha do folclore A beleza O bailado O xingado Por desesperança Da nossa rainha do folclore Observem que ao fundo Está sendo desenholado o arraial O arraial que acontece Todo mês de dezembro Em homenagem A nossa senhora da conceição Venda de comidas típicas Nas barracas Da frente da igreja Como é de costume No arraial Surge mais uma vez Um belo rapaz Para tentar seduzir A rainha do arraial Esses senhores jurados É o conto dos caboclos E em noite de festa O boto se transforma Na forma humana Para seduzir As belas caboclas Que dançam e brincam Em noite de festa Sob a luz do luar Esses senhores jurados É o conto dos caboclos E o homem surge Vedendo do Deus Homem morto Morte o homem Ah Seduz as mulheres indigenais Para seduzir Semendo o amor A índia do arraial Homem morto Morte o homem Ela continua resistindo aos encantos Seduz as mulheres indigenais Mas por quanto tempo Semendo o amor Até quando ela vai resistir Homem morto Morte o homem Aos encantos Do belo rapaz Que surgiu Na beira do rio Seduz as mulheres indigenais Ele continua semeando o amor Semeando o amor Semeando o amor O amor O amor O amor Observem senhores jurados E vem surgindo mais uma vez A figura Da nossa padroeira Quando a brisa da noite Veja as águas desse rio Surge no remorso E ela vem trazendo o nosso Morte o vermelho Conquistando a multidão Conquistando a multidão Sobre o rio do mar Veio o rei da serra do céu Ele balança Ele gireia Ele dança Sua vida cor Estes anos de amor Ele alegra o coração Da minha galera Perfei de branco E das mãos Da nossa padroeira Ocorrendo ao item De número oito Contra a evolução Agora A sua evolução Concorrendo ao item Número oito Da nação Vamos lá minha galera Agora sim senhoras jurados O nosso voto evoluindo E concorrendo ao item De número oito Quem não pega a luação Quem sempre usa o M3 Quem vê a janela Atenção É o voto vermelho Esse é o meu voto vermelho Alisson Voto vermelho Evolui Voto vermelho Evoluindo o nosso voto vermelho Você sempre leva o seu voto Eu balanço E qual que essa galera E gosta por contrário Que tá do outro lado Quem fez o amigado Quem não pega a luação Quem sempre usa o M3 Quem viaja na canção Meu voto vermelho Esse é o meu voto vermelho E tem de número oito O devolução Surgindo das mãos Da nossa padroeira Abençoado por Nossa Senhora da Conceição O nosso voto vermelho Chegou a batucada O meu voto vermelho A batucada no meu coração Mostra a raça O nosso rubro amor O meu voto vermelho O papo irritimado Uma batida Avermelhada Bem cadenciada O reflito e a caixinha Fazendo suas viradas E o suporo Fazendo sua batucada Concordando o coração Desse louco torcedor Vem dançar Vem contagiar Vem vir a batucada Vem dançar Vem contagiar Vem vir a batucada Vem dar partida A batida Envolvente Que convida a gente Fazendo sua batucada Avermelho A batucada Do meu voto vermelho É de emocionar Vejam a criança O futuro Peara Da nossa batucada No replique No relique No replique Iremos chamar Tribo coreografada masculina Os guerreiros miranhas Vamos entrar em um mundo místico e lendário Contado pelo caboclo de Marã Miranhas Significam comedores de gente Eram grandes guerreiros Que tinham como costume Desfigurar Os rostos Viviam em constante batalha Com as outras tribos E comiam a carne Dos seus inimigos Aprecionados Os miranhas Os miranhas usavam um grande tambor Para se comunicar Chamado de trocano Tambor esse feito em madeira Indrumentária Confeccionada pela artista Mira Representa Representa as almas dos mortos E as aves surreais As aves imaginárias Que habitavam o imaginário Nos caboclos de Marã Ocorrendo ao item de número 18 Coreografia E também ao item de número 11 Livro coreografada masculina O show vai começar Os guerreiros Miranhas Olha Os guerreiros Me olham Que emocionante Aprove Bonif Unless Malif Lemas Over Aproveitas Aproveitas A perdidade Mas O 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 A lua pareja, a boteira luteira A chaste é sonheira, se não vê tu A voz do Puxaua, fez-se o tempo Quando cada duas da noite vem crescer a sua telha A alimentação é devorada, por almas guerreiras Surgiu página irreboada com as armas sobre as Coreografia Trazendo em nome dos espíritos, com festa de mar Meus guerreiros e miranhas Mais um canto de leão, solando o rio Japurá Colocando as nações pra lutarem pela paz